O Rex, gente, abre a boca e põe no lado dele, fica o dedo. Espera, gente, vamos mostrar o Rex mesmo, gente, esse que é o Rex. Olha o barrigão dele, tem que dar remédio vermelho, olha o tamanho da barriga, tá comendo ração, tá dando vermelho, né Rex? Aí, vamos, calma gente, calma, esse é o Rex, gente, vamos ver se você vai comer. Ixi! Vamos lá, essa vira sapo. É lá, vem, 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 é lá, vem. Ele sobe com a linda, é com a linda que vai lá, vem. Não, esse é só. O rei, senta aí, você não lembra, não, deu certo. Bem embaixo, bem embaixo, bem embaixo, e fecha a boca, e não deixa eu mastigar. Aí, não deixa eu mastigar, não pode mastigar. Ah, tá, eu acho que é por isso que... Não pode mastigar, ela joga pra fora, deixa aquele que eu não gosto, vai fazer isso. É mesmo, é isso. Aí, ó. E aí, bonitinho. Deixa eu fazer de novo, né? Vamos explicar. Peraí, peraí, se eu... Não, minha mãe dá o... Deixa eu dar o Rex. Deixa eu dar esse, então. Você dá uma...